Deputado Rogério Corrêa. Daqui a pouco começa a cúpula do clima. São 40 países preocupados com o meio ambiente no mundo. O presidente Jair Bolsonaro estará lá. Mas o que ele tem a mostrar? Primeiro, 216% a mais de desmatamento em março de 2021 este ano do que março de 2020. Segundo, um ministro da boiada, do fogo. Aquele que está denunciado pela Polícia Federal e que o presidente demitiu quem o denunciou por acobertar a maior apreensão de madeira ilegal do mundo. Um ministro que bate boca com artistas via Twitter, chamando artistas de Teletubbies. Ele é o ministro telefogo, como é conhecido no Brasil. Terceiro, 2,9 bilhões parados do fundo da Amazônia, que vieram da Noruega e da Alemanha. E o presidente vai lá pedir um bilhão. Para fazer o quê? Se não consegue resolver um problema de 2,9 bilhões que está à disposição para combater o desmatamento na Amazônia. Quarto, um ministro que, colocado nas redes a sua saída, com a hashtag Fora Salles, respondeu junto com o presidente com uma foto Fica Salles com todos sem máscara, reafirmando o genocídio forçado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que está lá nesta foto. De ontem. E ontem foram 3.147 mortos, somando-se já quase 382 mil mortes por Covid-19 no Brasil, o maior genocídio da história brasileira. Esse presidente ganhou um título de pior que piqui ruído, porque também destrói o Cerrado, e de genocida. O que a gente vê é um Brasil desesperançoso com esse presidente da República. Mas, felizmente, há caminhos se despontando para a frente. Hoje, o presidente Lula escreveu para a Folha de São Paulo no seu editorial Brasil deve ser protagonista e não párea do clima global. E o presidente Lula lembra bons tempos, onde houve redução no seu governo de 79% do ritmo de desmatamento da Amazônia, onde se criou 59 milhões de hectares de área de proteção de floresta e de áreas indígenas. Quanta diferença! Que saudade do presidente Lula! Fora Bolsonaro, passaremos mais um dia de vergonha no clima lá na... Obrigado, deputado Rogério Corrêa. Passa a palavra para o deputado Hélder Salomão.